Nas terras de um antigo clube onde a paixão Se fez história, um time que ninguém ignora Com seu desejo de vencer Os craques valentes guerreiros partem em busca do triunfo E o testa-frica se agiganta enfeitando os corações Visto sua camisa com orgulho que pousa no meu coração Os dias de jogo são a essência do que sou, do que acredito Vá testa-frica em sua trajetória História que brilha em suas cores e nada mais importa Vá testa-frica em sua trajetória História que brilha em suas cores e nada mais importa Além do espírito do seu futebol Além das páginas que virão História que foi escrita História que será feita Pois ninguém resiste às suas chamas de vitória Manica corre com bravura Testa-frica ataca sem cessar Oh, sou luta, sou beleza Choro que aprendi a sorrir Visto sua camisa com orgulho Que pousa no meu coração Os dias de jogo são a essência do que sou, do que acredito Vá testa-frica em sua trajetória História que brilha em suas cores e nada mais importa Vá testa-frica em sua trajetória História que brilha em suas cores e nada mais importa Nada mais importa Além do espírito do seu futebol Além do espírito do seu futebol Além das páginas que virão